Aí galera, começando aqui mais uma vez com vocês, ó, hoje o TikTok tá de brincadeira, mano Acordei era 5h30 da manhã hoje, entendeu? Já vai dar 6h30 da manhã E como vocês podem ver aqui, galera, ó, hoje não contabilizou pra gente o terceiro dia, entendeu? O TikTok tá de brincadeira, mano Ontem contabilizou o segundo dia pra gente certinho através do Wi-Fi O telefone que eu tô assistindo, ó, é esse aqui, galera, ó Porém ele tá, já vai descarregar, entendeu? Tá ligado da tomada ali, ó Vou entrar aqui pra eu poder mostrar pra vocês Agora o telefone também resolveu bugar, entendeu? Tá difícil, mano Ontem eu consegui passar um código também, entendeu, galera? Vamos fechar aqui, ó, tá falando que o TikTok não tá respondendo, pelo amor de Deus, mano 5h30 da manhã o TikTok tá fazendo a gente de bobo, véi 130 reais aí pagando por indicação de 150, mano Pro aplicativo não é nada, entendeu? Vamos entrar aqui novamente, ó Vou mostrar pra você aqui o código, entendeu, ó Parece que o TikTok não tá aparecendo a moedinha do TikTok bônus aqui agora Vamos fechar o aplicativo e abrir novamente, ó Pra ver se vai aparecer aqui pra gente, entendeu? Pular esse anúncio aqui, ó Também não vou dar visualização pra esse aplicativo não, entendeu, ó Entrando aqui, galera, ó Eu não saio desse vídeo hoje Sem contabilizar esse terceiro dia, beleza, galerinha, ó Passei um código de convite ontem Era quase uma hora da manhã, entendeu? Sempre eu tô deixando pra passar o código agora depois da meia-noite Entendeu, ó Passei o código ontem, no dia 27 de janeiro É meia-noite e vinte e quatro Hoje é dia 27 de janeiro, ó Sexta-feira, seis e vinte da manhã E agora o TikTok bugou aqui pra eu mostrar pra vocês, ó Que não contabilizou o terceiro dia, entendeu? Vou ter que reiniciar aqui o telefone aqui bem rapidinho, galera E eu já volto junto com você pra ver se resolve aqui o problema, beleza? Tá aqui, galera, ó Precisei reiniciar aqui o telefone, entendeu, ó Segundo dia contabilizado com sucesso Contabilizou ontem pra gente na quinta-feira Seguinte, galera Eu tava assistindo aqui através do Wi-Fi, entendeu, ó Ontem também contabilizou através do Wi-Fi, entendeu? Deixa eu só voltar o telefone aqui no carregador E hoje, galera, pelo menos através do Wi-Fi Não contabilizou pra gente o terceiro dia, entendeu? Então agora, ó, eu vou retirar o meu chip com a internet 4G Vou passar pro telefone que eu tô assistindo pra poder contabilizar Pra ver se vai destravar esse terceiro dia aqui hoje pra gente, beleza? Depois disso também, eu vou assistir mais uns quarenta minutos de vídeo Então lá pra agora, na verdade, é seis e vinte e quatro da manhã Esse telefone que só ficou uma hora adiantado, entendeu? E quando for lá pra sete e dez da manhã Eu volto aqui pra gente conferir se vai ser contabilizado pra gente o terceiro dia, beleza, galerinha? Depois eu volto junto com vocês, então Aí, galera, ó, voltando aqui novamente Vamos entrar aqui pra ver se contabilizou o terceiro dia hoje pra gente, entendeu? Ontem foi contabilizado pra gente o segundo dia através do Wi-Fi E hoje, galera, ó, pelo visto contabilizou, entendeu, ó Vamos entrar aqui agora, ó Hoje não contabilizou pelo Wi-Fi Precisei inserir meu chip com a internet 4G, entendeu? Mas pelo menos pelo 4G contabilizou o terceiro dia pra gente A versão que eu usei, galera, ó Deixa eu só desbloquear aqui o telefone, ó Foi a versão vinte e sete ponto oito ponto quatro, beleza, ó Pra mim não tá contabilizando mais com aquela versão vinte e sete ponto cinco ponto quatro Então eu tô usando essa aqui agora, entendeu? Ontem, nessa conta aqui, galera O segundo dia contabilizou pra gente através da internet pelo Wi-Fi Hoje eu acordei cinco e meia da manhã pra poder assistir vídeo Fiquei durante uma hora assistindo o vídeo pelo Wi-Fi E não contabilizou, como vocês podem ver no começo do vídeo Então é só inserir meu chip com a internet 4G Comecei a assistir, era seis e meia da manhã mais ou menos, entendeu? Até falei pra vocês que eu ia voltar às sete e dez mesmo, ó Esse telefone aqui, galera Ele sempre fica uma hora adiantada mesmo, entendeu? Depois que eu formato ele Mas eu falei pra vocês, ó Que eu ia voltar depois de sete e dez, entendeu? Outra coisa também Antes de eu ligar a internet com o 4G do telefone que eu tava assistindo Eu limpei todo o armazenamento do TikTok, entendeu? No próprio aplicativo, ó Vocês vêm aqui no perfil de vocês Vêm aqui, ó Entra aqui em cima, aqui nas três barrinhas Vai em configurações e privacidade Rola a tela tudo pra baixo Procura aqui, ó Liberar espaço, entendeu? Vêm aqui em liberar espaço Limpa o cachê com os dados, com o download Depois vocês voltam na configuração do telefone de vocês E faz a limpeza do armazenamento do aplicativo Pelas configurações também, entendeu? Vocês limpam o cachê com os dados Tanto pelo aplicativo do TikTok Quanto pelas configurações do telefone também Vocês entram aqui Limpa o cachê com os dados Força parada do aplicativo Não faz a desinstalação E foi aí, galera Que eu vim aqui também Esqueci a rede de Wi-Fi, entendeu? Antes de eu conectar o meu chip com a internet 4G Esqueci a rede de Wi-Fi Aqui eu só desliguei ela, entendeu? Mas eu esqueci Conectei o meu chip Reiniciei o telefone Loguei novamente no TikTok E hoje, ó Como vocês podem ver, galera Terceiro dia contabilizado pra gente, entendeu? Vou entrar aqui na minha conta principal Aqui, galera, ó Só esperar aparecer a moedinha de TikTok Bônus aqui pra gente Vamos ver se aqui no perfil tem a moedinha, ó Só fechar o aplicativo E abre novamente, entendeu? Vamos entrar aqui, ó Vamos fazer um saquezinho aqui também De 5 reais Sempre que completar agora 5 reais Ou 10 reais, eu já saco, entendeu? Vamos entrar aqui, galera, ó Graças a Deus Terceiro dia contabilizado com sucesso Vamos tentar fazer o nosso saquezinho Aí, ó Vamos dar aqui um voltar Pelo menos já foi descontado, entendeu? Se a gente entrar aqui em cima, aqui no saldo Que a gente recebeu a recompensa do terceiro dia Como vocês podem ver aqui, galera, ó Dia 27 de janeiro, 6h56 da manhã Bônus por vídeo assistido pelos seus amigos convidados Uma coisa que eu percebi aqui, galera Que foi contabilizado 6h56 da manhã Porém, eu só vim aqui gravar o vídeo Era 7h10, entendeu? Quando eu entrei no TikTok junto com vocês E a gente recebeu a recompensa pelo terceiro dia Só que, na verdade, já tinha sido contabilizado 6h56 da manhã, entendeu? Antes de completar as 7h da manhã Sem eu saber, já tinha sido contabilizado, entendeu, galerinha? Então, aqui, ó Marcou a hora Não da hora que eu entrei Que a gente recebeu a recompensa pelo dia assistido Mas aqui, galera Já marcou a hora que já tinha sido contabilizado, entendeu? 6h56 da manhã Isso aqui é bug do TikTok, entendeu, galerinha? Então, galera Essa aqui foi a dica do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like no vídeo, beleza? Se inscrever no canal e ativar o sino, hein, demorou, galera? E outra coisa também Galera Tô fazendo uma ação lá no meu Instagram De um iPhone 11 Pro Max Ou R$3.500,00 na conta Por apenas R$0.20,00, entendeu? Vocês podem estar levando outro iPhone Ou escolher R$3.500,00 na conta Então, não deixe de participar, entendeu? Clica aí no primeiro link Vai estar na descrição do vídeo Vai lá no meu Instagram E participa vocês também Apenas R$0.20,00 Vocês podem estar levando outro iPhone Ou R$3.500,00 na conta, beleza, galerinha? Tamo junto, então Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON